Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu vou ensinar para vocês como desenhar uma bota caltrifeminina. Então, vamos lá. É uma bota calguel, né? Então, ó, já fiz ali a base, né? A parte de cima, aqui o biquinho, né? A ponta ali. Vou subir aqui para fazer o salto. Ela vai ter um salto. Só que vou subir aqui a parte do calcanhar. Fiz essas voltinhas e subi aqui o cano, né? O cano da bota. Deixei solto, porque depois a gente vai fazer um chapéu. Aqui, galera, ó, o salto dela, tá vendo? Bem tranquilo. Aí, vou fazer duas voltinhas aqui, ó. Vou fazer duas, vou fazer três. Três voltinhas. Show de bola. Acho que já está legal. A gente tem que fazer aqui, ó, uma pontinha aqui, né? Essa parte de baixo aqui do solado. Ó, não é difícil, tá vendo? Fiz rapidinho. Já fiz ali o esqueleto da bota, né? Vou fazer outra bota do lado. Mesma coisa, ó. Só que a gente vai fazer só essa parte aqui, né? Onde aparece. Então, vou fazer mais ou menos aqui. Subiu aqui. Vou deixar aberto ali em cima. Aqui o solado. Igual eu fiz do outro lado, né? Galera, quem conseguir, deixa aí nos comentários, hein? E deixa aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos, beleza? Esse vídeo aqui foi muito pedido pela galera. Ó, beleza. Fiz ali. Agora a gente vai fazer a parte de cima aqui, o chapéu. Falei que vocês estão com o chapéu, né? A aba do chapéu, ele vindo aqui, virando. Aqui, ó. Completei. Aquela outra parte ali, depois eu vou... Eu vou apagar, né? Vou fazer a parte de cima aqui do chapéu, né? Ó, fiz essa voltinha. E vou parar mais ou menos aqui, onde termina ali a bota, né? Ó, na reta. Na verdade é na reta, não é lá embaixo, não. Então, a silhueta é isso aqui. Aqui, eu vou parar aqui. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar daqui da ponta. Vou fazer uma volta aqui em cima. Ó, passando por aqui. E terminando aqui, ó. Faço uma curvinha, termino, fecho ali. Isso aqui é a silhueta do chapéu, né? Aqui eu faço só um risco. Aqui, eu vou fazer aquela... Tipo aquele cinto, aquele cordão que tem ali no chapéu, né? Aqui, vou fazer uma voltinha também. E tá pronto. É isso aí. Não tem mais o que mexer, não. Agora, a gente vai fazer aqui dentro, ó. Primeiro, eu vou fazer a costura aqui da bota. Eu falei, parece complicado, mas não é, né? É muito fácil esse desenho. Ó, e vou subir aqui. Agora, eu vou fazer um desenho aqui dentro, né? Vou começar a fazer o desenho. Então, por enquanto, isso aqui é como se fosse a costura. E agora, a gente vai fazer o desenho. Ó, já vou fazendo as voltas. É tudo ali assim, todo cheio de voltinha. Ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, puxei aqui, fiz a mesma volta. Ó, já tá quase terminando, né? Agora, eu vou puxar aqui, ó. Vou fazer uma pontinha. Fiz outra. Desci. Tá vendo? Ó, tipo uma folhagem. E viro. E paro lá em cima. Aí, vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa não. Vou fazer parecido aqui, só que invertido, ó. As pontinhas. Aí, agora, eu tenho que fazer nessa de cá, ó. Nessa de dentro, eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. Então, fiz a voltinha. Vou fazer aquela ponta. Aí, não parece toda, né? Aqui também não. Ó. Tô vendo ali, mais ou menos, o que aparece. Fiz a voltinha. Beleza. Ficou parecido. Olha que legal. Muito show, né? Só vou dar uma acertada aqui. Ela tava muito... Muito gordinha aqui na ponta, né? Vou dar uma afinada nela ali, ó. Fiz mais uma voltinha, na verdade. Vou dar uma pontinha nela, né? Então, vou dar uma acertada. Agora, eu vou contornar o desenho. E vou fazer um colorido. Vou fazer ela toda de rosa. Vai ficar bacana. Show de bola. O que vocês acharam? Gostaram? Muito fácil, né? Então, beleza. Vamos para o colorido. Primeiro, vou contornar. Estou usando aqui uma caneta. Um marcador grosso. Ponta grossa, né? Ó. Vou contornar todo com essa cor. Com marrom. Eu resolvi fazer com marrom, né? Pra depois pintar tudo de rosa. Então, ó. Estou terminando aqui de contornar a parte de dentro. Agora, eu vou contornar o chapéu. Vou continuar com rosa. E depois, eu vou usar tons de rosa, né? Continuar com rosa, não. Continuar com marrom no contorno. E depois, vou fazer tons de rosa. Ó. Fiz essa voltinha. Beleza. Agora, eu vou apagar essa parte aqui do lápis. Onde estava o lápis. E agora, vou colorir. Então, ó. Primeiro, vou usar esse rosa mais escuro. Ó. Uso esse rosa mais escuro. Aperto mais nas pontas no meio. Eu deixo mais clarinho. Porque eu vou usar um rosa claro por cima, ó. Por aqui, eu passo o rosa claro. E aqui também. Onde eu deixei aquela... Aquela volta, né? Aqui, mesma coisa, ó. A gente vai apertando na borda. Na borda do contorno. E o meio ali, eu vou deixar mais clarinho. Ó. Desse jeito. O meio, a gente vai deixando clarinho. Agora, pego o rosa claro. Deixa eu dar só uma escurecida aqui, ó. Aí, pego o rosa claro. Passo aqui por cima. Pra ficar mais bonito. Mais vivo, né? E depois, a parte de cima. Aqui, onde eu deixei branco, ó. Eu pinto com rosa claro. Sempre apertando bem o lápis. Olha lá. Como ficou legal. Aí, vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui de cima, ó. A gente escurece ali na... A parte do... Próximo ao contorno. E deixa mais claro no meio. Ó. Desse jeito. Show de bola. Galera, lembrando que a gente tem o nosso curso online. Ainda está na promoção. Tá aqui no link. Aqui na descrição tem o link aí do nosso curso. Beleza? É só clicar aí. Que vocês já vão direto lá pro... Pro nosso curso. Pra página lá do pagamento. É muito barato o nosso curso. Nosso curso é o curso mais barato da internet. E é o mais completo. São vários módulos. Tem módulo de pintura. Módulo de como contornar. De como desenhar. Como desenhar anime. Seu anime. Como criar um anime, né? Muita coisa bacana. Tem módulo cartoon. Módulo de tatuagem. Tem muita coisa legal. Realista. Muita coisa maneira. Aí, ó. Na bota, eu fiz a mesma coisa. Usei primeiro ali o... Aquele rosa escuro. Depois eu vim com esse rosa fluorescente. E vim pintando. Fazendo um degradê ali com rosa escuro. Olha como ficou maneira. Ficou muito top, né? O que vocês acharam? Dá pra fazer outras cores, né? Depois eu vou fazer outros modelos. Se a galera gostar. Se tiver bastante like. Eu vou fazer outros modelos. Beleza? Então, é um vídeo sugerido aí pela galera. Muito pedido. E hoje nós fizemos, né? Aí agora, ó. Vou jogar aqui embaixo. Fazer tipo uma sombra, né? Pra ela não parecer que ela tá voando. Fiz uma sombra ali embaixo com cinza. E aqui também, ó. Pra completar. Pra finalizar o nosso desenho, né? E aí, galera. O que vocês acharam? Ficou muito maneiro, né? Depois de pronto. Assinei meu desenho. Meu nome é Padamastos. E tá aí, galera. Olha como ficou legal. Nossa bota feminina. Bota country, né? Muito maneiro. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Já chega dando voadora no like. Você que não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever. Compartilha esse vídeo. E é isso aí, galera. Voadora no like. Valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo.